Poder vender, poder oferecer, tá ligado? E a gente... Aí, mano, tô... Tô na sica aí, viu, parceiro? Cê portando mó tona aí, eu tô na meme... Achei aqui no QG. É nada, ele me respondeu lá, me deu salve. Ah, então salve. Tá precisando dinheiro? É, mas eu falei pra ele e ele até agora nada. Daqui a pouco ele deixa a spawn. Tá. Visão. Visão, visão, nós. Ô, o homem tá no foco, viu? Cê viu? É, tá vendo? Tá no foco farm off, hã? Farmando, é... Se fosse eu em off farmando... Quem tá farmando em off? Cadê o carro? O mano BK. BK tá farmando? Tá. Tá... De motim ainda, viu? Pode subir. Mas, suave. Ó, Tatega. Que nível tu tá, gente? Só pra mim saber. Eu tô no 29, 30 por aí, mano. Ah, 29. Mas eu nem fiz nada hoje. Hum, entendi. Cara, mas... Você tá, né, em off... Entendeu? Ah, aham. Ah, a Ninho tá aqui comigo. Ó, Atara. Eu tô gravando aqui. Já tem 5 horas. Não, cara. Eu não tô falando isso, cara. Só tô falando que eu não tô. Se eu tivesse assim também, eu ia conseguir, né? Fácil. Eu tô gravando porque alguém vai falar. Eu vou jogar na cara. Um dia aqui, ó. 5 horas e 3 já de gravação aqui, ó. Indo pra lá e pra cá. Eu só quero ver alguém falar besteirinha pra mim. Já tá aqui levejando. Mais ou menos 90. Caralho, coisa... Tenta pegar 200, mano. Duvido. Duvida, né? Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Não vai apostar. Não vai apostar. Valeu. Logo menos vai ter uma surpresa. Não tem nada. Caralho, desligou.